Panela, o tubarão banguela, de Rodrigo Lopes contado por mim, Jéssica Jankoski. Em um oceano, belo e pomposo, havia um tubarão muito guloso. Nem nome ele tinha, porque ele comeu cada letrinha. Não sobrava baleia, polvo e nem mesmo conchinha. Bastava passar na frente, que na mesma hora o tubarão tratava de fazer uma boquinha. Então, em um dia, ele sentiu uma fome enorme, diferente. E não é que acabou comendo o próprio dente. No início, achou gostoso, pois parecia um drops de menta delicioso. Mas depois, não conseguia mais mastigar. Então, começou a se preocupar. E um dentista foi consultar. E não teve jeito. Ia ter de se adaptar. Comida dura? Nem pensar. Mas onde é que já se viu tubarão ter que comer sopa? Bem lá no fundo do mar? E com uma panela, ele passou a andar. E com o tempo, pelo nome dela, passaram a lhe chamar. Dizendo, lá vai panela, o tubarão Banguela. E Banguela teve de se conformar ao aprender mais uma dura lição para compartilhar. Quando a gente é muito guloso, tem de se controlar. Porque senão, come mais do que pode. Não tem como se enganar. E Banguela se transformou em um tubarão amigo. Pois chegar perto dele, não tinha mais nenhum perigo. E os outros peixes passaram a dele gostar. E cada um, uma pratinha, pensou em juntar. Para uma dentadura nova poder lhe comprar. E Banguela não conseguia acreditar. Porque finalmente, podia mastigar. Mas se acalmem, meus amiguinhos. Porque se não me engano, Banguela pra sempre virou vegetariano. E aí, o que você achou dessa história? Se você gostou, não se esqueça de curtir e seguir este podcast no seu player favorito. Beijos e até a próxima história.